O que é? O que é? O que é? O maninha, deixa a gente brincar lá fora É maninha! Não vai brincar lá fora não! Nossa, mas tá todo mundo brincando lá fora E vem a casa! Você quer todo mundo? Não é, então não vai! Eita maninha, mas também se a gente não pode brincar lá fora a gente vai brincar aonde? Se quiser brincar vai ter que brincar lá dentro Se não quiser tá bem no tonelho Tá bom, tá bom! Se veram ele! Eu vou te enfiar a espada igual o zorro do cinema Eu dou uma esquivada Agora tu arruma o problema Você tentou me acertar, mas quebrou a televisão Agora se prepara nas costas Toma tapão Agora se prepara no peito Toma tapão Agora se prepara na cara Toma tapão Corre você não vai Porque tranque o portão Marco, Marco Suas costelas com a bainha de facão Mãe não, mãe não bata não 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 Para, 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 para Mãe não bata não Vai, toma Vai, toma, toma Toma, toma Se você gostou dessa paródia Já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Headbag, manhinha Oxi De viagem